Cadê os números do Maranhão, tá aí? Só curiosidade. Uma crítica aí de um secretário, de um secretário de... de um secretário de saúde no Maranhão, né? Vai pra televisão e desce a lenha... Cadê os números do Maranhão aqui? Desce a lenha em mim. Desce a lenha em mim como se... se nós não estivéssemos fazendo a nossa parte. Então os números para o Maranhão, nós destinamos ao Estado do Maranhão, cujo secretário de saúde nos criticou, o ano passado, 19 bilhões de reais. Dinheiro do governo federal. 19 bilhões de reais. E daí o secretário disse que nós não apresentamos nada para o Maranhão? Não tem cabimento. Esse tipo de crítica é que faz o nosso governo. Para efeito de auxílio emergencial, estava na casa dos 12 bilhões de reais. Dinheiro na veia do povo sofrido do Maranhão. Então nós fizemos... Foi quase um bilhão de reais para... Ou melhor, 300 milhões de reais especificamente para leitos e UTI no Estado do Maranhão. Cadê o leito e UTI? Sumiu tudo. O secretário disse que nós não estamos ajudando. Para onde foi essa grana? Eu acho que eu vou perguntar para a Polícia Federal. Para tirar a Pratos Vivos, já que não tem, e o dinheiro foi dado, para onde é... Para onde é... Valeu, valeu o cava da peixe. Para onde é que foi esse recurso? Então, olha aqui, foi 1,3 bilhão e 300 milhões exclusivamente para a saúde do Maranhão. 13 bilhões de reais para o auxílio emergencial. É o Estado, se eu não me engano, que tem menor renda per capita. O Estado do Maranhão, não por acaso, é governado pelo Partido Comunista do Brasil, onde o comunismo cresce exatamente em cima da miséria.